Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Rogério Samora, que sofre paragem cardiorespiratória. O ator foi transportado para o Hospital Amadora Sinta. Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorespiratória durante as gravações da novela da SIC Amor, Amor. A novela encontra-se na segunda temporada. A informação foi avançada e comunicada pelo canal de Paço de Arcos. O ator, de 62 anos, foi transportado então para o Hospital Amadora Sinta, onde se encontra a ser observado. Entretanto, a SIC já emitiu um comunicado sobre a situação, dizendo o seguinte. A SIC e a CP Televisão estão a acompanhar a situação e todos os seus colegas e elencos desejam as rápidas melhoras do Rogério Samora. Pode ler-se isto no comunicado enviado às redações sobre o estado de saúde de Rogério Samora. Qualquer atualização poderão encontrar neste canal. Este canal aproveita para desejar as rápidas melhoras ao ator, que se encontra bem e que saia disto ileso e sem qualquer sequela. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.